E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato! Olha só os terneirinhos, meus amigos! Os terneirinhos das vacas novas que chegaram aqui na fazendinha. Estão tudo comendo farelo ali, pessoal! E o peão tá cuidando das vacas leiteiras do fazendeiro aqui, ó! Tá ele e o guri, meus amigos! Olha só! Uma vaquinha mais linda que a outra, pessoal! Essa vaquinha branca com preta é a vaquinha holandesa! E a outra, marrom com branca, é a vaquinha cimental! Olha só nossas ovelhinhas! Tudo esperando pra gente estar vacinando elas, pessoal! Mas antes, aproveita pra estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito! Ative o sininho e dê notificações para não perder mais nenhum vídeo! E não esquece de estar deixando aquele super like! E olha onde anda o seu Juca, meus amigos! O seu Juca hoje tá cortando lenha aqui, pessoal! Tá muito frio aqui no sul e o seu Juca aproveitou pra cortar lenha! Olha só, meus amigos! Mais forte, seu Juca! Que coisa séria! Muito bem, seu Juca! Como vocês podem ver, o seu Juca rachou a lenha no meio! Mas tá terminando tua lenha, homi! O Fred tá levando toda a lenha lá pra dentro da casa, meus amigos! Mas aqui não tem mais nada! E o seu Juca vai ter que ir buscar lenha lá no campo! E a gente vai ter que acompanhar ele, meus amigos! Senão, aí eles vão passar frio aqui! Porque tá frio mesmo! Tem que botar lenha na fogueira! Tem que colocar lenha na lareira! Então vamos acompanhar o seu Juca, meus amigos! E o seu Juca vai tá indo de cavalo lá, ó! Mas vamos juntar essa lenhazinha aqui pro seu Juca, ó! Vamos ajudar o seu Juca aqui, Paulinho! E o Fred, o Fred vai levar essas lenhas lá pra dentro da casa da patroa! Depois ele leva um pouco pra casa dele e o seu Juca leva pra casa dele também! Porque tá muito frio de noite! Vamos largar esse machado aí, seu Juca! Não precisa levar! Larga esse machado aí e a gente vai catar uns gravetos lá, ó! Já sobe na faísca aí e não perde tempo, homi! E vocês, não saiam do vídeo! Fiquem com nós até o final! Daqui a pouquinho, a gente vai tá mandando aquele forte abraço! Não é, seu Juca? Muito bem, meus amigos! Vamos acompanhar o seu Juca agora! O seu Juca vai lá no campo buscar umas lenhas pra tá cortando aqui, ó! Porque tá muito frio, pessoal! Vai, seu Juca! E lá vai seu Juca, pessoal! Seu Juca já tá passando aqui pelo corredor da fazenda, ó! Daqui a pouquinho ele já tá chegando ali na estrada! E a gente vai acompanhar ele até lá no campo! E lá cê foi o seu Juca, meus amigos! Seu Juca vai trazer no lombo da faísca ali, ó! Um monte de lenha! Olha aí, seu Juca! O bicho atravessou pra estrada, homem! Não deixa, que aqui pode passar um caminhão e bater nele! Mas que perigo! Vai pra lá, bichinho! Toca pra lá! Mas que barbaridade! O avestruzinho acabou passando pra cá, seu Juca! Toca ele lá, seu Juca! Não! Deixa ele aqui, homem! Vai que ele passa por baixo da cerca ali por onde ele veio, ó! Ele, ele, avestruzinho! Ele, avestruzinho! Muito bem, seu Juca! Ele se foi pra lá! Mas que bicho danado! Já andava aqui na estrada, tia! Que coisa séria! Lá tá ele agora, parado! Olhando pro seu Juca, mas que barbaridade! Tu viu só, seu Juca? Vai ter que arrumar melhor essa cerca, rapaz! Essa cerca tão tudo caindo, mas que barbaridade! Esses arames tão tudo soltos, seu Juca! Vamos ter que esticar eles melhor! Então vamos acompanhar o seu Juca aqui, meus amigos! E lá foi o seu Juca pegar uma lenha aqui pro pessoal tá queimando aqui na fazendinha Chapéu do Gato! Ah, pessoal! Só pra avisar vocês! Hoje, a gente tá liberando dois vídeos! Então, assiste esse e corre pra assistir outro, meus amigos! Que tem um montão de vídeo pra vocês estarem assistindo hoje! E olha só que o seu Juca vai longe, meus amigos! Porque ele não chegou ainda no campo! Mas que barbaridade, seu Juca! Seu Juca tá descendo a estrada aqui, meus amigos! Cuidado, seu Juca! Cuidado com a onça, homem! E lá foi o seu Juca, pessoal! Seu Juca tá indo pelo campo aqui, ó! Ele vai ter que ir até um lugar lá que ele sabe que tem um monte de lenha, meus amigos! É uma tapera réia! Uma casa abandonada, pessoal! E lá foi o seu Juca, pessoal! Vamos acompanhando o seu Juca, que não é, seu Juca! Daqui a pouquinho, a gente vai estar mandando aquele forte abraço, seu Juca! E lá foi o seu Juca! Ah, e o seu Juca já tá chegando aqui, meus amigos! Tá chegando aqui na tapera réia! Dê cuida, seu Juca! Que essa tapera réia é assombrada, homem! Mas que barbaridade, Tchê! Olha só! Mas ainda bem que o seu Juca é um homem corajoso, meus amigos! Não tem medo de nada! Não é, seu Juca! Então vamos acompanhar o seu Juca aqui, meus amigos! Seu Juca tá chegando na tapera réia aqui, ó! Onde tem um monte de lenha! Olha só! Como é um lugar velho! Tudo destruído, meus amigos! A cerca tá caída! O galpão tá todo errado ali, ó! Vamos acompanhar o seu Juca aqui! E já tem aqui um monte de lenha, seu Juca! Mas que maravilha! Não vai precisar entrar lá dentro, homem! Então vamos acompanhar o seu Juca que vai tá descendo aqui, pessoal! Pra pegar essa lenha! Não é, seu Juca! E aqui tá o seu Juca, meus amigos! O homem mais corajoso da fazendinha chapéu do gato! Muito bem, seu Juca! E o seu Juca vai pegar as melhores lenhas pra tá cortando lá com o machado dele! Não é, seu Juca! Mas que barbaridade, Tchê! O que que foi isso, seu Juca? Não foi nada, seu Juca! Isso é vento, seu Juca! Foi o vento! Não te preocupa! Mas pega essa lenha daí, homem! E te manda embora! Não é bom ficar aí, seu Juca! O pessoal tá falando que é pra te pegar essa lenha e ir embora, seu Juca! Olha só, meus amigos! Seu Juca acabou de... Ataca um laço dele ali, ó! Agora a gente vai ajudar ele a colocar no lombo da faísca ali! E vamos sair daqui, seu Juca! Vamos sair daqui que eu acho que é assombrado mesmo essa casa velha aí, ó! Vamos pular o seu Juca aqui! Vamos colocar em cima da faísca! Muito bem, Paulinho! Paulinho tá ajudando o seu Juca aqui, ó! Agora o Paulinho vai pegar aqui, ó! A lenha que vai estar colocando na frente, seu Juca! E o seu Juca vai se mandar embora! Vamos embora, seu Juca! Vamos embora que esse lugar é assombrado! Eu acho que tem fantasma aqui mesmo! Seu Juca! Não perde tempo, seu Juca! Então o seu Juca sobe na aguinha faísca e vai se preparar pra sair! Mas tem uns barulhos aqui, pessoal! Mas que barbaridade! Olha só o que tava fazendo barulho, meus amigos! E acabou assustando o seu Juca e a faísca que os dois saíram correndo pensando que era um fantasma, pessoal! Mas não era! Era só um cervo que tinha ali! Mas que barbaridade, tia! Agora o seu Juca chega lá e conta essa história que tinha um fantasma! Que coisa séria! Seu Juca! Vamos aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço, homem! E o forte abraço de hoje vai pra quem, seu Juca? E o primeiro abraço de hoje vai para nosso amiguinho, Rodrigo Saldanha, de Alegrete, Rio Grande do Sul! Mais um abração pro Leozinho! E para o Papai Léo! E para a Mamãe Tati, de Chácara, em Minas Gerais! Mais um abração para nosso amiguinho, João Miguel Vieira Leão, de Iporá, Goiás! Mais um abração pro Pietro César, de São Roque! Mais um abração pro Benício Silvia de Paula! Mais um abração pro Wesley Nathanael! Mais um abraço para nosso amiguinho, Daniel Costa! Um abração pro nosso amigão, Lucas Ok! E o último abraço de hoje vai para nosso amiguinho, Davi! Um forte abraço e obrigado pelo carinho, pessoal! Muito bem, seu Juca! Como vocês podem ver, meus amigos, O seu Juca acabou de chegar aqui na fazendinha E a gente vai ajudar ele a descarregar essa lenha aqui Então já aproveita pra estar deixando aquele gostei! O Paulinho vai ajudar o seu Juca Muito bem, Paulinho! Seu Juca, não conta nada do fantasma, homem! Não fala nada! Então tá, meus amiguinhos! Obrigado por nos acompanhar até aqui! A gente agradece de coração! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! 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 Tchau!